Salve, salve, galerinha. Começando mais um vídeo no canal Pedro e Felipe. Onde que a gente veio hoje? O cara que vai dizer. Eu não sei o que falar o nome de um lugar. Sindicato dos Trabalhadores dos Hotéis. Não, mas aquele nome, né? O nome é daqui. É... Sintoresmar. Vira ali, olha. É. Sintoresmar, galera. Sindicato dos Trabalhadores. Aí tem uma piscina ali para baixo que passou no Paranapanema. E a gente vai filmar para vocês. A gente até se molhou já porque eu não ia começar a gravar. Mas eu falei, ah, vamos gravar para o pessoal ouvir. E segue o vídeo. Olha, eu vejo a hora do almoço chegar, mano. Demora, filho, lá de Marília sem tomar café. É o buffet. Mais de setenta quilômetros é quem não tem. Elas varinhas, olha. Vai lá no Paranapanema. Quem vê assim vai na outra cidade, né? É ali embaixo já o Rio. É, o Rio é lá embaixo, galera. Lá embaixo... Aqui tem uma piscina que nós estávamos nadando. E o Rio é lá para baixo. Acho que é lá depois daquele portão. Mas no Rio a gente não desceu ainda. Galera, como uma colônia de férias, tem um lugar para as crianças brincar. Pelo jeito ali atrás são os quartos para dormir. Eu já não estou sabendo, mas acho que é isso mesmo. Olha lá. Está doido para pegar um peixe. Mas não sei se não, hein? A gente arrume para pegar. É um lugar bem bonito aí. Tranquilo e calmo. E aí, galera. Tem uns... Uns pato ganso aqui. Ilhama. Deixa eu ver esses bichos. Esses bichos gospe, você viu? Não é, rapaz, esses bichos gospe na cara? Esses ilhama? Vamos ver. Vem cá, chega aí. Ele está chamando cachorro? É. Vamos ver se vem. Como é que chama Ilhama? Não sei. Vem aí, então eu vou subiando. Caraca, o rio lá atrás. Se alguém acordar meio chapado de noite vai achar que é grama ali. Achei grama. Olha lá o rio verde, galera. Rio não. O rio está lá atrás. Gisele. Ela chama Gisele, Juliana e... Naomi. Vamos, Naomi. Quem? Naomi. Olha lá. Ela está com dúvida se vem ou não. Ah, vai deitar. Olha lá. Abaixa a suspensão da frente. Gastor. Galinha. Olha. Vamos fazer um teste aqui nesse bagulho verde. Vamos fazer também. Vamos fazer uma varinha telescópica aqui. Olha aí, galera. Que água verde. Não sei porque é assim. Olha lá. Aqui não chove. Aqui deve estar só a lagoa mesmo. Para dar uma volta... E agora? É por aí ou por aqui? Tá bom, então. Olha aí, galera. Olha que bonitinho os pôneis. Esse aqui parece um leu. Fala que você não parece. Meu irmão. Filho, é para você. Não quer falar do telefone, não. Olha que gostoso, mano. Vou fazer uma casinha dessa para o Word. Olha o Paranapanema, galera. O tamanho que é. Outro cavalinho aqui. Olha que bonitinho. Olha a montanha na bunda do outro. Vamos, filho. Nossa. Que louco, galera. Você é doido. Você vai lá do outro lado hoje. O mais legal que é esse rio, Léo, vai ser a comida. Se eu sair na abraçada agora, eu acho que ela vai cuidar. Olha, deve estar nos Estados Unidos. Está chique, hein? Estou na breque, mano. É, mano. Nossa. Olha que legal, galera. Você é doido, mano. E tem gente, galera. Eu vou falar aqui. Tem gente que não cria grava. É, foi mal. Vocês iam perder, hein? Eu vim dormindo. Olha, mano. Que bagulho. Ah, não. Espera aí. Que louco o tamanho desse rio. Você é doido, mano. Você tem que pegar a árvore. Você vai pular mesmo, pai? Ah, vai saber. Que parecia. Vamos pescar. Vamos pescar, então. Depois eu quero ver você dar uns mortais na piscina, hein, Léo. Ah, vai. Vou mostrar para vocês como jogam molinete. Meu pai ganha, Léo. Jogam molinete, galera. Olha. Olha. Esse aqui é um profissional. Por que você colocou aí? Massa? É. Colocou minhoca, né, Léo? Melhor, mano. Oi, Léo. Hoje eu vou tirar um Tim Boy aí do meio, hein, Léo? Pô, tem um monte. Mas está duro o bagulho. Duro, filho. Tem duas cavucadas aí que você vai achar, mano. Cavucar. 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 que a gente é ruim ou não sei vamos passar na galera olha o tamanho do rio e nem briscou a nossa vara na piscininha mesmo é de boa e aqui não é muito bom não olha não é ruim para desgraça acho que nem no pesqueiro nós pega pode ter os mil peixes dentro do bão na água verde agora né mãe sabia que lá tem um dinossauro lá na já aí galera vamos aqui na água verde mas eu acho que não vai ter nada lá a gente também não veio para pescar ela veio mais para nadar com a de boa é bem gostoso aqui na mano se for aqui no celular você é doido galera sem sucesso que uns 15 minutos aqui para ver se algum movimento nada vamos subir para almoçar então olha o que era o que era o ninho lá 3 ovo tem lá lá para vocês verem que tá longe olha aqui ó 3 cocôs redondos 4 ovo é brabo sai atrás de nós filho perna para quem tem você vai pai meu deus ela ela vai lá galera agora vamos ficar aqui no arrasante vai lá olha um tio um tio andando lá em cima perto do portão eu deixo isso aí seu jogo solar jogo solar carteira né não vai nem se pagar assim e aí e aí eu vou levar uma bicada Ai 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 a cabeça Nossa E aí, galera não vai estragar não, você vai tirar foto só E aí, tem 4 ovos Ai pegou Sai da gente que você leva uma picada Ai, ai, pegou O bicho é doido Olha o chinelo Se ferrou Morre não, Naldinho Perdão o chinelo Olha até o joelho Olha o chinelo Deixa aí o chinelo Quebrou tudo o bagulho, velho, chinelo Sai de quatro Deixa sem a chinelo Ai, ele levantou Ai, ferrou Ele vai flortar, Léo, pra lama O povo achou que tava na guerra Caraca Eu falei que rebentou tudo Ai, pegou Aí, galera Será que a viagem ficou cara ou não? A Havaiana deu aqui Produz Havaiana 45 Dá o soler aqui, segura Olha a cor dos pés, mano Que troços Nossa Não, eu não sabia que eu ia entrar no rio Parece que tava num rio de bosta, né A mangueira, Léo, joga o pé Esse é pro lado que tá tomando ou esse é pro lado que tá tomando mais ainda É, pra pegar o chinelo, velho, quebrou Não, eu achei que era louco Olha, tá com o pé queimando, parece que tá assado Olha, tá com o pé queimando, parece que tá assado Olha, o chão tá torrando, galera, tá todo chinelo Só o burrão que perdeu os dois chinelos Olha, e se cai de costas lá pra nós tirar, Léo? Nunca mais Nunca mais Aí, galera, ó, piscinona aqui, ó Onde é o almoço Nossa, é que você começa a andar, né E aí, queimou o pé aí, pai? Esse chão torrando Esse chão torrando Eu vou passar até o suco no aranha Agora nem falar mais nada A boca vai tá cheia Boa Que bom que é a vontade, general Como chama isso? Linguiça É pra cortar cinco vezes se quiser Eu não lembro nada mesmo Zero sete Vou dar sorte Galera do céu Ah, eu comi tanto que eu não entrei e falava Nós vamos até fechando Sem palavras As musiconas Tomara que não dê adiantos autorais, né, Léo? É, deixa bastante like aí que não dá nada Estou pensando em repetir E agora, olha, pra onde a gente vai? Agora, né, tá dizendo pro porão Porão no quê? A gente tá os corpos? É É Fogo sinistro, mano Não bagulho estranho Aí, galera, agora a gente vai dar uma olhada nos quartos Aqui, ó, que dá pra alugar também pra dormir Aí você tem direito a café da manhã, almoço e jantar Olha aí, galera, que da hora esse quarto aqui, ó Três camas de solteiro Lá já ganhamos, já Aqui, ó Uma de casal Um espelhão Um funcionário Aqui pra você guardar as coisas Um banheirão aqui, galera Um banheirão Top, mano Da hora, da hora, da hora Vamos pra dormir, general Da hora, mano Vamos lá, mano Vamos pra dormir E aí, galera Estamos indo embora lá do Glover Resolvendo parar aqui nessa ponte com a Silvia Só nessa... Como chama lá? É Barragem Barragem Olha lá, mano, tamanho Olha a altura disso, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O tempo que não parece na câmera, cara Desculpa o vento aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera, que céu O tempo fechou do nada Maluco aí, galera Dois minutos que nem acabou de gravar Gravou da ponte Caralho É devagar, mano A chuva tá batendo Tá precisando mesmo É doido, rapaziada Vamos aí, galera A gente já na e volta Aí, galera A chuva deu uma melhorada agora Não, mano Do nada É, chuva passageira É Não, pra ela tá toda no fundo Não é, lá Não dá nem pra enxergar Massa Lava Marília, ele ia ficar de boa E aí, galera Beleza, chegamos aqui em Marília Agora, ó Pra vocês verem que já está de noite Pegou mó chuva na estrada, né? Chegou aqui em Marília Foi embora Que legal Mas se você gostou do vídeo, já sabe Deixa aquele famoso like Não se esqueça de se inscrever no canal E siga o nicho entre as redes sociais Até logo agora Beleza Beleza, falow, falow Fui De novo, falow, falow De novo O que? Falow Falow, falow Fui